Saitou é um ótimo garoto que ajuda muitas pessoas, além de ser um ótimo estudante, mas depois de algum tempo acabou arrumando um emprego. Nesse emprego ele era tratado como se fosse um lixo, porque era facilmente substituível. A vida inteira dele ele foi substituível, até que pediu um aumento para o seu chefe, e nisso ele acabou recusando e mandando o garoto embora. Voltando para casa junto com os materiais que deixou no trampo, atravessando a rua ele é atropelado por um ônibus, e foi parar em um novo mundo junto com uma garota do seu lado. Assim como essa história de Benrya Saitou-san, o anime começa com Saitou, tentando abrir a porta de uma sala mágica junto com seus colegas. Após um trabalho difícil, conseguiu abrir, mas não imaginava que haveria outra. Achando essa porta muito estranha, Marlock, o mago decide ver o que tem por trás dela, acaba descobrindo que ela foi fechada e lançada a magia, assim combinando suas habilidades e conseguindo abrir a porta. Dentro do local tem um baú, todos ficam felizes achando que tem uma grande recompensa dentro dele. Ao abrir, o baú vira uma criatura e sai atacando todos que vêm no local. A Elza, com sua enorme força, destrói o baú, conseguindo salvar a vida de Saito. O garoto percebe que a armadura da mesma está escapando, e na hora do combate pode soltar. A Elza decide ela mesma tirar, pois não gosta de mostrar a cicatriz que tem na cara. Saito é considerado um faz-tudo. Chaveiro é seu emprego principal. Se não tiver serviço, pode fazer qualquer coisa. O grupo consiste em 4 pessoas. Marlock é considerado o mais forte do grupo. Por conta de sua idade, se tornou um homem muito esquecido. Graças a isso, o grupo entrou em uma situação perigosa diversas vezes. Em um certo dia, todos morreram em certo Marlock, que deu todos os itens que eles tinham para a igreja para serem trazidos de volta à vida. Lafampan é responsável por ajudar as pessoas quando o assunto é magia de cura, mas não deixa barato para ninguém. Quem quiser ser curado tem que pagar uma moeda de ouro. Saito pede para que Lafampan deixe que ele carregue sua sacola de moedas. Por conta de ser dinheiro, a mesma não permite. O garoto faz uma bolsa para ela conseguir carregar o dinheiro. Lafampan pergunta o preço. Saito condiz que nada, apenas quer que ela cure as costas de Marlock. A Elza pergunta como Saito faz para saber o comprimento de algumas coisas. Ele então mostra o medidor. Marlock explica como era usado para saber as medidas das coisas. Madeiraka foi o fundador do reino que eles estão. Um rei com um pingolim acima da média. Graças a essa benção, ele engravidou 300 mulheres. As pessoas usavam só pingola para conseguir medir as coisas. Saito gosta de ficar na loja de sua amiga. Lá lhe consegue ajudar a fazer diversas coisas. De repente surge Raelza com uma armadura diferente no conferir a intimidade que Saito está com a outra garota. Porém, descobriu que era a mesma e a chamou pelo nome. Envergonhada, se faz de desentendida e sai da loja. Lafampan sabe que Raelza gosta de Saito. Então sempre quando tem oportunidade, vai junto para tentar ajudar. No dia seguinte, todos vão para a mina derrotar algumas criaturas. Todos juntos conseguiram derrotar diversos globins. Porém, Raelza derrotou tantos que já não estava aguentando mais ficar em pé. Saito começa a achar que se tornou um fardo. Por conta da única coisa que saber fazer é abrir portas. Então pede ajuda para Marlock. Após dias e dias treinando, Saito descobriu que não tinha aptidão para usar magia. Os globins estão ficando cada vez mais furiosos. Porém, Marlock esqueceu como se faz os seus encantamentos. Saito tem uma ótima memória. Então decidiu memorizar todos os encantamentos e dizer os nomes quando Marlock precisar. Assim derrotando as criaturas. Após fazer isso, Saito pulou para o level 10. Suas habilidades é de faz tudo. É assistente de mago. Ao chegar até o último andar, Saito encontrou um baú que aparentemente tem alguns itens. Abrindo mesmo, uma armadilha apareceu. Assim abrindo um buraco no chão e atacando mesmo para longe. Saito acabou quebrando a perna com o impacto da queda. Deitado, sente que é um lixo igual era no outro mundo. Seu emprego era completamente substituível. Constantemente era humilhado pelo seu chefe. Saito já tinha perdido as esperanças até que seus colegas do grupo apareceram. Eles jamais o abandonariam, pois se fosse com eles, Saito iria ajudar. No dia seguinte, eles decidiram derrotar uma Indra. Marlock usou um de seus poderes, enquanto Saito ficou balançando a espada de um lado para o outro. Até que conseguiu derrotar a criatura. Saito fala que Hidra tem uma ótima carne se for preparada de maneira certa. A Elza fica com ânsia de vômito só de pensar em comer essa carne. Saito coloca a brase e deixa a carne tostar até ficar douradinha. Colocando alguns temperos. Enfim, ficou pronta. Marlock e Lanfampan resolveram experimentar e acharam maravilhoso. A Elza continua não querendo experimentar a carne da Hidra. Até que Lanfampan dizer que foi Sato que preparou. Ela resolveu dar uma chance e achou maravilhoso. Saito está mais esperto na questão do baú. Começou a ver as linhas dentro e fora do baú. Porém, tem vez que ainda dá ruim acaba ativando a armadilha. Que derrete a armadura de Raelza e mostrou seu lindo corpo. No castelo, diversos soldados se revelaram contra o rei por conta do tesouro. Assim esperando ele sair para conseguir a chave roubar. O braço direito do rei ficou no lugar e transformou eles em pedra. No dia seguinte, o novo homem que irá assumir o poço. Já que o antigo comandante foi transformado em pedra. Chegou no castelo. Todos estavam enganados. Era apenas o antigo Lorde Demônio, fantasiado de soldado. A cena muda para o grupo de Saito. O garoto pergunta a Raelza o motivo de Lanfampan ser tão gananciosa por dinheiro. Já que é distribuído de forma igual a todos. Ela pede para que o mesmo a siga. Chegando no lago, mostra Lanfampan oferecendo dinheiro à deusa da lua. As fadas sempre foram criaturas belas. E graças a isso, acabou despertando a fura da deusa da lua. Lançando uma maldição em todas as fadas. Se caso não derem dinheiro a ela. Irão ficar de um tamanho de um grão de arroz. Após mostrar o que irá acontecer se caso ela não der o dinheiro. Todos vão para a ruína. Ao encontrar o baú. Saito acabou errando na hora de abrir o baú. E foi levado junto com Raelza para a parte inferior da mina. Ao olhar para frente. Percebe que apareceu um golem de ferro. Raelza fala que se caso não conseguirem derrotar a criatura. É para Saito sair correndo. A criatura de ferro dá diversas sequências de soco na Raelza. Vendo que não pode vencer a criatura, pede para que o garoto fuja. Não querendo ser no fardo para ninguém. Pula nas costas do monstro e usa o slime devorador de metal. Assim corroendo toda a criatura. O monstro pega o garoto e aperta como se fosse um tomate. Vendo que a situação se agravou. Raelza dá o golpe final na criatura. Saito coberto de sangue no chão. Se pergunta como foi parar nesse mundo. Ele se lembra de como era no outro mundo. Sempre foi uma pessoa muito inteligente. No colégio. Mas nunca conseguiu se tornar o melhor. Tudo que fazia era facilmente substituído por outra pessoa. Por isso ficou feliz de ser invocado para esse mundo. E por ser útil em alguma coisa. A Elsa se lembra do remédio que ganhou de Marlock. Assim colocando em sua boca e despejando no garoto. Após algumas horas. Enfim acordou e encontrou todos preocupados com seu bem-estar. Dizendo que está tudo bem. Lanfampan deixa no ar sobre o método que foi aplicado o remédio. No dia seguinte. Eles voltam novamente para a mina e encontram uma sucubus. Já que Saito não tem poder mágico. Ela conseguiu seduzir o garoto com muita facilidade. Ao pegar na mão da sucubus. Raelza fica com muitos ciúmes. E parte para cima do monstro. Porém o feitiço não acabou. Ao ver Raelza. Saito partiu para cima. Para não rolar um beijo. Lanfampan tirou o feitiço do garoto. Mas pergunta a Raelza se deveria ter deixado. Caminhando. Eles acham local se caso uma pessoa usar armaduras de metal. É atingida por raios. A Elsa. É a única pessoa no grupo que contém metal. Saito dá roupa para ela passar. Marlock acabou esquecendo da magia e pisou sem querer. Assim tomando um choque venenoso. A cena muda para pessoas escolhendo o novo herói. Já que o Lorde Demônio não está surgindo. Escolheram qualquer um e colocaram no poder. Assim desativando a trava que fica a espada na terra. E o garoto acabou se tornando. Agora é a vez de encontrar a feiticeira para o grupo do herói. Todos os encantamentos da garota são de nível mediano. Ela é muito ruim com encantamento de gelo. E só foi escolhida por ser fofa. Mas a garota não quer enfrentar criaturas fortes e recusa a todos que vem. E por último o sacerdote. As habilidades também são baixas e mediana. E só foi escolhido por conta do seu tio ser uma das pessoas que escolhem. O grupo é considerado muito fraco. Depois de cumprirem a missão. Eles fazem coisas que casados fazem. Enquanto o sacerdote fica só olhando. Lendo diversos livros. Até encontrar um trancado. Após destrancá-lo. Percebe que tem uma coisa suspeita. Do formato de uma pomba. Marlock usa essa coisa para se satisfazer. Esse produto se tornou muito viciante entre os consumidores. Tendo que depois de um tempo se tornou um produto regulamental. Tentando cortar algumas partes do dragão. Taito quebrou uma de suas ferramentas. Marlock fala que tem um homem chamado Doenban. Um homem que ouve a voz do aço. Um anão que cria de tudo. Desde armadura para gente pequena. Até escudos para gigante. Infelizmente. Os clientes achavam um preço muito caro. Então ele se trancou em uma caverna. A 508 chaves. De Doenbanin. Saito conseguiu destrancar a porta com muita facilidade. Até bebê-los juntos. No dia seguinte o garoto acabou pegando o resfriado. Saito se acha inútil. Então acha que não faz diferença em campo de batalha. Mas nas ruínas. Ele é uma pessoa que lembra Marlock de usar encantamentos. Por o Ted Lanfampan. Além de preparar armas reservas para a Raelza. Depois de dias sem Saito no grupo. Todos ficaram doidos. E o chamaram de volta o quanto antes. No dia seguinte. Saito fala com sua amiga da loja de armas. Que no seu antigo mundo. Trabalha muito para ganhar pouco. E quando decidiu perder um aumento. Foi demitido sem direito a nada. Atravessando a rua. Foi atropelado. E levado para esse mundo. Jantando. O garoto fala que gostaria de ter a armadura do monstro de ferro. Então todos foram para a mina. Ao chegar no local. Infelizmente não encontraram nada. E se caso não achar nenhum tesouro. Irão ficar no vermelho. Saito encontrou uma coisa do seu mundo. Um aspirador de pó. Robótico. Observando bem a pedra. Percebeu que é meio suspeita. Usa sua magia e descobre que tem uma camuflagem mágica. Graças a Saito e Marlock. Em décadas. O labirinto finalmente foi ampliado. Graças ao Saito ter descoberto uma nova parte da ruína. O reino deu entrada grátis até os próximos 10 anos. A Elza não ficou nada contente com isso. Porque ele foi a pessoa que descobriu. Era para ser apenas dele. Como a mina é do reino. Isso não foi possível. O garoto está atrás apenas do robô limpador. A Elza está desconfiando. Aparentemente o garoto está querendo voltar ao seu mundo. Ao olhar para o lado. O grupo do herói apareceu. Atrás veio o sacerdote. Dando os parabéns pela descoberta. Indo apertar a mão. Uma Elfa fala para o garoto não tocar. Por conta do mesmo estar envenenando quem toca. Não querendo apanhar sai correndo. Mas todos vêm um grupo mais forte saindo da mina. Com a cabeça do dragão. Mais poderoso. Sozinhos na mata. Os dois são atacados e mortos por um ninja. Homem com armadura dourado é o ex-lord demônio. Por sorte. Eles ativaram o poder de terem transporte. E foram até um homem que consegue usar magia de cura. Por ter sofrido danos graves. O ex-lord demônio terá que esperar duas semanas até recuperar por completo. No labirinto o grupo de Sartre está passando por mal bocados. Marlock foi atingido pelo veneno da criatura e caiu de sono. Mesmo contra-atacando. Seu oponente são incapazes de fazer qualquer ferimento. De repente aparece Lilisa. Caçadora de monstros mágicos. Já que a garota derrotou a criatura para ir de baú para ela. Todos aceitam. Mas na hora de abrir o baú. O companheiro da mesa não consegue. Então Saito abre e divide o tesouro com todo mundo. O homem acha o sorriso de Saito maravilhoso. E se apaixona pelo garoto. Depois de alguns minutos. Saito se perdeu dos seus companheiros. E ficou diante ao sacerdote. Já que Saito é muito fraco. O sacerdote fica se gabando por conseguir ativar a barreira. Por sorte ele tinha água santa. E também conseguiu. Saito sente muita fome de repente. Já que o homem tem muita batata frita. Decidiu comer e não oferecer a Saito. Mas o garoto fez lanches deliciosos. E ofereceu ao sacerdote. Que até pensou em aceitar. Mas fica muito chateado por ser uma pessoa tão babaca. Com as pessoas ele tem muito que mudar para se enturmar com seu grupo. De repente. O herói aparece dizendo que estava muito preocupado com o sacerdote. A cena muda para o grupo de Saito no duelo. Raelza está com muita dificuldade com a criatura. Para ajudá-la aparece a garota elfa e derrota a criatura. Por ter salvado a vida. De tuas pediu o prêmio para si. Raelza não concorda. E as duas propõem o duelo. Mas nesse local não pode ter luta entre aventureiros. E se casa a corte real ficar sabendo. Vão ter que pagar uma multa e nunca mais poderão entrar no local. Por honra nenhuma das duas querem dar o braço a torcer. Elas firmaram um contrato para não haver ressentimento nem depois da morte. A luta começa com Raelza na desvantagem. A armadura dela é muito pesada para ataques rápidos. A elfa deu diversos ataques na garota. Vendo que não pode vencer com essa armadura. Decidiu tirá-la. As partes macias de Raelza fica à mostra. Vendo que não seria bom para nenhum dos lados. Decidiram parar a luta por ali. A amiga da elfa fala que não está pronta para vê-la morta. Pois não aprendeu magia de renascimento e não quer que ela morra agora. Saito chega na hora errada e atrapalha o momento entre as duas. Logo após, o garoto encontrou novamente o aspirador. Saindo correndo, vê diversas coisas de seu mundo espalhado por toda a mina. Quando menos espera, recebe um clarão na cara e é atacado por um ninja. Por sorte, Raelza estava lá e protegeu o garoto. Com o poder das sombras, o ninja conseguiu paralisar os dois. Perto de matar, Saito e Raelza. Aparece um anão e salvou os dois. Enquanto um anão enfrenta um ninja, a sua companheira enfrenta a parceira do ninja, atacando diretamente o anão. Ou mesmo solta um poder de fogo e faz um ninja recuar. Ao olhar para trás, percebe que Marlock é seu mestre que esteve procurando o mesmo durante 20 anos. Marlock não lembra de ter ensinado magia para esse homem, pois sempre ensinou magia somente para mulheres. O anão explica que há 20 anos atrás, Marlock saiu em uma nova jornada. Saiu uma jornada em busca da magia proibida e nunca mais voltou. Ele avistou Marlock na entrada do labirinto e esperou uma oportunidade para conversar, revelando que o nome verdadeiro de Marlock é Bergen Kron. Mas toma uma facada encheu na cara e desmaia. Olhando para todos os lados, percebe que o ninja voltou com diversos demônios. Nos é mostrado um pouco do passado sobre esse ninja, que sempre foi apaixonado por uma bruxa. Ao chegar na casa da mesma, percebe que está tudo bagunçado e a porta do sótão está aberta. Ao entrar, vê que uma velha está deitada no chão, mas logo assemelha e percebe que é a bruxa que sempre amou. Logo aparece uma fada explicando que foi enfitiçada por um demônio e uma magia foi lançada sobre ela, o que impediu seu envelhecimento. O demônio foi morto por um mago e apenas os efeitos da magia permaneceram. Mas essa magia tinha uma maldição dentro dela. Se ela se apaixonasse, o feitiço seria quebrado. Em todo aquele tempo, o congelado Hirtone, por ter se apaixonado pelo ninja, o tempo começou a se mover para a bruxa. O ninja começa a chorar por conta de estar perto de perder a sua amada. Porém, tem uma chance da mesma ser salva. Nas ruínas, dizem que mora um mago capaz de controlar o tempo, voltando ao tempo real. A luta, enfim, começa. Todos eles começam com uma bela desvantagem. O demônio soltou um poder incrível em todos. O único jeito de salvar a todos e se marloc conseguindo recitar o encantamento, Saito fez com que ele se lembrasse do restante e soltou um trovão contra a criatura. Mas todas elas ficaram iradas e pegaram Saito pela cabeça e explodiu. O homem, que se apaixonou por Saito, chegou a tempo e conseguiu usar a habilidade de um ladrão. Assim, podendo enganar até um demônio. Ficando irritado, vai em direção ao homem. Mas a garota elfa dá um chute em cheio no demônio. A outra criatura tem poderes místicos. Assim soltando contra a elfa e a Raelza. De repente, o grupo do herói apareceu, criando um escudo para salvar a vida das duas. Vendo que não pode derrotar um grupo tão grande de pessoas, o ninja decide recuar. Lan Phan Phan não deixa que eles recuem e solta um feitiço contra o demônio. O ninja entra na frente do ataque, porque não quer deixar seus companheiros morrerem. Primar-se a fada demoníaca que está com o ninja. De ser caso tirar sua asa, ela conseguiria invocar uma criatura a nível 8. O ninja não quer fazer isso com a fada e se recusa a fazer isso. Por ser o único jeito de salvar a sua amiga, ela mesmo arranca suas próprias asas. Assim, invocando uma criatura com poderes monstruosos. A criatura tem diversos olhos. Para demonstrar um pouco mais sobre seu poder, atacou diretamente a elfa e arrancou sua orelha.